Os animais marinhos mais perigosos do mundo Nestes mares, nesse mundo O perigo é eminente Animais tóxicos Animais perigosos Por seus dentes Por sua mandíbula Por seus instintos Tenham cuidado ao passear por esses mares Em verdade vos digo que se nesse vídeo você não se cagar, nem é o que estou falando Vamos lá senhores e senhorias Aos animais marinhos mais letais desse grupo Ocular Ovo de anéis azuis Na natureza é o seguinte Quanto mais vívido Quanto mais colorido pior Não chegue não Que o perigo está em cerca Oi meu chapa O molusco pertence à família A paloche laiena E de acordo com dados de 2018 da Science Direct São os únicos exemplares do gênero Octopolidae Capazes de causar mortalidade tóxica em humanos Esse exemplar de polvo popularmente conhecido como polvo de anéis azuis Possui quatro espécies conhecidas Não vou citar aqui porque pensa em um nome difícil Todas são capazes de mudar a pigmentação da pele Segundo a Science Direct Suas marcas azuis ficam fluorescentes Mediante a sensação de ameaça A presença de tetrodoxina Assim como ocorre com o baiacu Em seus tecidos faz do polvo de anéis azuis Uma espécie marinha perigosa Sua toxina é 1.200 vezes mais letal que o cianeto O polvo de anéis azuis É comumente encontrado na Austrália E em águas do Oceano Pacífico No Japão e na Coreia do Sul Peixe Leão O pteróis figura na lista Por ser considerado um vertebrado marinho E invasor de grande impacto destruidor De acordo com a publicação de 2019 Na revista científica Natura Essa espécie pode ser encontrada no Oceano Atlântico E é responsável pela destruição de recifes de coral E pela diminuição da população de peixes pequenos Que utiliza como alimento Portanto, ele é perigoso para outras espécies E não só para os humanos Controlar sua população não é tão simples Segundo informa a Natura E isso devido a duas razões A distribuição geográfica variada do peixe E sua capacidade de se reproduzir com facilidade A caça do peixe leão por mergulhadores É a principal e única maneira de fazer esse controle Afirma a publicação Se você está continuando até aqui Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Pois aqui temos vídeos todos os domingos Crocodilo de Água Salgada O Crocodilo de Água Salgada Também conhecido como Crocodilo Marinho Ou Crocodilo Poroso É o maior réptil do planeta E o predador nato Um exemplar da espécie Pode pesar mais de mil quilos E ter 6,5 metros de comprimento Segundo o artigo da ONG Oceana Instituição dedicada à conservação e à pesquisa marinha Em diversos países Como Estados Unidos, Brasil e México Trata-se de um animal territorialista Que se mostra agressivo na presença de outras espécies E também de humanos De acordo com a ONG Oceana Ele é responsável por ataques A dezenas de pessoas todos os anos Com dentes de 3 cm de diâmetro Possui uma das mordidas mais fortes do mundo animal E a capacidade de segurar a respiração por muito tempo Podendo assim afogar suas presas Antes de comê-las O Crocodilo de Água Salgada Tem uma expectativa de vida de até 70 anos E habita manguezais banhados pelo Oceano Índico E Oceano Pacífico A carne, os ovos e a pele do animal São muito apreciados pelos humanos Da região onde vivem No entanto A espécie não se encontra na lista De ameaçados de extinção Da União Internacional Para a Conservação da Natureza Na sigla em inglês Tendo cerca de 500 mil Indivíduos adultos Registrados em seu habitat natural Baiacu O peixe tetrodontidae É popularmente conhecido Por sua morfologia única Capaz de inflar o estômago Com ar e água Para evitar ser comido Por predadores Como detalha Um estudo da revista Science Direct Publicado em 2018 Além disso O Baiacu possui em seu organismo A tetrodoxina Veneno que utiliza para afastar Os predadores E é letal para outros peixes E pessoas Segundo o artigo Publicado pela National Geographic O único exemplar De Baiacu possui Neurotoxina suficiente Para matar 30 humanos adultos O estudo da Science Direct Explica que a pesca E o consumo do animal Tem grande importância cultural E comercial Em várias regiões Da China E do Japão A publicação acrescenta Que o consumo do Baiacu Está regulamentado Por meio de um programa Nacional De licenças de chefes No Japão E está sujeito A estritas normas De importação Tubarão branco Sabidamente fatal A mordida tubarão branco Cacharodon Cacharias É capaz de produzir Uma força equivalente A 1,8 toneladas Sob a presa A informação É de um estudo De 2018 Publicado pela Sociedade Zoológica De Londres ZSL Na sigla Em inglês Na Inglaterra Existem mais de 500 Espécies de tubarões No entanto O tubarão branco Cacharodon Cacharias O tubarão touro Cacharias Taurus E o tubarão tigre Galiocerdo Cuvier São os responsáveis Pela maioria dos ataques Contra humanos A ZSL Faz a ressalva De que Apesar do dado Chamar atenção Para a potência Da mordida Os ataques De tubarão branco São incomuns Para cada humano Morto por um tubarão 2 milhões de tubarões São assassinados Por humanos Afirma a organização É isso Aí O vídeo acabou Deixe seu like Se inscreva no canal E lembre-se Seus pequenos capanhotos Enquanto vai sonhar Assim prevalecerá E vê meus vídeos anteriores PLEASE PLEASE PLEASE